Fala pessoal, sou o Sheik. Vamos aqui para mais uma rotina do trader e vou fazer uma avaliação aqui de como foi o nosso dia do payroll, como foi na sala e como que eu fiz as operações aí. Aqui é o seguinte pessoal, de manhã eu trabalhei comprando aqui, eu esperei aqui, primeiro trade do dia eu fiz compra. Eu sigo exatamente o que o mercado pede no começo, então eu não estou querendo adivinhar aqui, vendendo, vendendo, esperando que ele caia. Eu vou pegar e fazer a compra, meter um parcial, proteger no zero, esperar testar meu stop, que é essa linha vermelha aqui que vocês estão vendo. Fazer a compra novamente aqui, pegar um parcial, ele me tirou no zero, eu novamente fiz compra aqui, eu podia ter depois ele testado esses stops, não é que foi muito rápido na hora do payroll. A gente comprou de novo aqui, já zerou a posição, o mercado caiu, tem a opção de você deixar a venda a partir daqui e a gente vendeu mais aqui. O mercado te deu todo esse ponto aqui de uma vez, pegando um parcial aqui nessa linha azul, novamente a venda, tocando aqui 700 pontos. Nessa linha aqui, 700 deu 1.000 e foi nesse ponto aqui, e aqui é o seguinte, outra coisa, teve contas que a gente vendeu aqui, não deu para pegar todas que estavam pregoadas, aqui também não consegue pegar todas, ordens, por quê? Porque passa meio que pula a ordem, não vai conseguir pegar todas as suas ordens. A gente coloca meio fracionado aqui, para ver se ele passa e pega alguma coisa ali, mas tem hora que pula a ordem e o cara acaba se atrapalhando. Deu 440 pontos até o alvo, que deu 1.169 pontos, cara, de uma vez, ele abriu no leilão, mas aí que está o detalhe, a gente ganhou a grana aqui, ganhou a grana aqui na compra e virado inteiro aqui, e mais uma venda aqui, até o alvo. Para quem não pegou, por exemplo, no EAD, e eu sei que é perigoso aqui, eu falo para a galera, vamos comprar aqui e já botar no bolso, já está com o stop no zero, pulou, aperta para vocês que são iniciantes, você já vem aqui no botão aqui, cancelar a ordem e zerar, você vai apertar aqui, insistir nisso aqui, porque acabou, você não pode deixar pular essas ordens aqui e ficar assistindo o mercado, você tem que tomar a decisão, a decisão que é importante, sempre, ou ficar de fora, esperar aqui, fazer a venda só aqui, ou deixar, se não deixar pregoado, não pega, tá pessoal? Então, detalhe, aqui a gente tem a venda, e a gente já tem os pontos que fica no EAD assim, venda, parcial, parcial, alvo, já está aqui, e depois a nossa venda aqui, a linha vermelha, stopzinho aqui atrás, a linha verde. Então, assim, a gente teve essa venda inteira, 700 pontos. Não pegou? Eu dou um tempinho para a galera dar uma acalmada e tal, a gente pegou essa venda aqui, a gente pegou essa venda aqui, inteirinha aqui, 350 pontos. Depois eu tirei a galera, ah, eu vou querer vender de novo, não vende, se você vender aqui, você vai tomar um stop pequenininho, parar, ou, se você vender aqui, você toma esse stop e sai fora, tá? Não dá para ficar teimando nesse mercado, tá? Não dá para ficar teimando nesse mercado. Por quê? Porque você vai começar aqui a tomar um, dois, por quê? Você vai entrar aqui, você toma stop, você entrou aqui, você toma stop, se você entrar de novo aqui, você fica tomando stop até ele andar. Então, não dá para brincar, se você não entendeu o que ele está fazendo aqui, não dá para você ficar ali, como que você vai segurar se você não consegue? Você teria que estar vendendo aqui e segurando o preço, na verdade, vende aqui. Eu já puxei aqui, a gente tem uma venda aqui, um stop aqui, na verdade, isso aqui. A venda foi aqui, você vende aqui, vendeu aqui, stopzinho curto. Eu falei para a galera, cara, eu não deixo, porque iniciante, o que eles fazem aqui? O que o iniciante faz aqui? Ele começa a ver o candle ir para um lado, para o outro, ele quer vender, ele quer comprar, ele quer vender, ele se detona aqui. O que meus traders devem fazer na sala? Para eles fazerem essa venda aqui, eles devem vender, calcular e aceitar esse stop aqui atrás e segurar a operação com o primeiro alvo aqui. O alvo é aqui, o parcial é aqui, o alvo é aqui. Então, tem que segurar toda essa operação, já que aceitou esse stop. Não contente, querendo ficar mais, você pode aliviar a sua mão ao máximo aqui, aceitando o stop do zero a zero, o mercado não voltou, se ele voltasse aqui, ele ia te tirar, tá? E você poderia deixar, seguir até terminar o mercado. Se você alivia a mão aqui, desse ponto onde a gente tem alvo dessa venda nossa da sala, você poderia pegar mais um pouco aqui, até o final, dando mais mil pontos, 950 pontos. Eu acabei fazendo mais uma operação de venda aqui, tá? Fiz mais uma operação de venda aqui, mais 500 pontos e eu vendi mais um pouco aqui até o final, tá? Só que é o seguinte, eu deixei em aberto a operação, tá? Eu deixei em aberto a operação, eu não saí, eu deixei um contratinho, aí ele voltava, eu só vendia, só vendia. Acabou fazendo só duas operações e pegando isso aqui, tudo até o final. Até o final não, a hora que ele chegou aqui, bateu aqui, eu já zerei. Bateu aqui, eu já zerei, aí ele voltou aqui, eu falei, ah, vamos fazer mais uma vendia. Fiz mais uma vendia aqui e já acabei, só aí eu não fiquei mais, porque aqui demora, né? Eu não fico nessa demora, mas é, dava pra ficar, mas enfim, não tem necessidade. Você pegou essa venda aqui, ó, acabou aqui, ó, já pode matar, não precisa ficar mais nele. Por causa de, você vai ficar aqui, ó, por causa de uns 300 pontos, você vai ficar praticamente duas horas. Duas horas, cinco minutos, por causa de 300 pontos. Na sexta-feira, hein? Não é muito minha pegada, não. Segurar ela, ficar esse tempo todo pra ganhar a migalha aí, que tá ainda mais leve. Então, aqui, ó, por exemplo, o resultado da continha foi esse valor que, inclusive, eu saquei já e vou doar. Doar não, né? Eu vou sortear com a galera aqui do Shake Day e com a galera que vai fazer meu treinamento. Eu vou, depois de dois anos, vou soltar um treinamento aí, novo, pra galera que tá cheia de problema, cheia de vício. Esse é um treinamento, assim, pra qualquer pessoa que quer realmente fazer o certo no mercado, vocês vão parar de operar em qualquer lugar. Vocês vão, vou treinar vocês desde o começo, vou mostrar como que faz. Você vai estudar um pouco do conceito, vai, só que assim, sintetizar do conceito. E eu vou te passar exatamente onde você vai esperar executar da forma que eu falar, mais nada. E você vai juntar essa grana, esse capital. O jeito que eu falar certinho ali, você vai fazer. Pra quê? Você vai cortar aquele negócio, ficar o dia inteiro operando. Daqui a pouco você tá vendendo aqui, comprando aqui, vendendo aqui. Você tá achando que isso aqui é trade, não é. Tá, não é. Você vai ter que tolerar o risco na hora certa. Você vai ter que fazer o trade na hora certa. Não é esse trade que você vai fazer, não, tá? Por incrível que pareça, o trade que você vai fazer aqui, de todos esses trades que você viu aqui, o trade que você vai fazer, que eu vou te ensinar, vai ser uma compra aqui, segunda compra aqui, com o stop no zero, e a outra compra vai ser aqui, tá? Esse vai ser os trades. São aqui, ó, dá 300 pontos, e aqui dá 500 pontos. Olha aqui, ó. Esses são os trades que vocês vão aprender. Olha aqui, ó, 500 pontos cravados, 500 pontos cravados. Por quê? Vocês gostam de buscar fundo. Vou botar vocês no ponto certo. Aqui deu 300 pontos, 350 pontos, tá? Você aproveita facilmente aqui de 150 a 200 pontos no treinamento que eu vou fazer pra vocês. Então, assim, em vez de você chegar e descer aqui, ficar o tempo todo procurando compra, você vai comprar no lugar certo, fazer a sua meta e sair fora, tá? Que daí você vai aprender aonde o mercado, até onde você vai pegar ali, com o stop reduzido ao máximo. É isso que eu quero de vocês aí, tá? Eu vou dar uma olhada no dólar também aqui. Vou olhar o dólar. Deixa eu colocar aqui a mais o dólar, pra gente dar uma olhada nele. O dólar foi top, né? A gente também, no começo, tá? O primeiro movimento aqui do payroll, né? Primeiro movimento do payroll, no começo. Perl não, né? Antes do payroll. A gente fez a venda, né? A abertura já tem que chegar vendendo, assumindo o stop de 100 pontos. Por quê? Porque se ele passa aqui, a gente vai ter que ir embora com ele. Então, ele deu a venda. A gente botou no bolso aqui, né? Deu 8 pontos. Eu não faço pullback aqui, mas a partir daqui eu tenho a compra nele, tá? A partir daqui eu tenho a compra. É... Foi a partir daqui, ó. A partir daqui eu tenho uma compra nele. 15 pontos de alvo aqui. E, novamente, a gente aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Deixa eu puxar. Que foi aqui, ó. A compra é minha. Aqui, ó. E, novamente, aqui, pessoal, ele deu várias compras pra gente, cara. Várias compras pra gente, totalizando só nesses pontos aqui, 24 pontos. Então, toda vez que ele batia aqui, eu fazia parciais. Batia, eu fazia parcial. Batia, eu fazia parcial. Então, aqui, ensinando os caras como que você vai operar num lugar desse. Só que aqui a gente fez o trade completo. Então, aqui, já é suficiente pra você bater meta de mais de 10% da sua conta. Nessa região aqui. Aqui também. Se o cara pega na abertura com a gente, onde a gente vai buscar a liquidez ali no ponto certo, a gente só vai atrás de liquidez. A gente pega aqui, pega aqui. Aqui, se é necessário a gente operar na consolidação. Também ensinei a galera do EAD a fazer isso aqui. Como que deve fazer. O tempo, o pessoal vai se destravando. Tem galera que tá comigo mais tempo, que é mais fácil. Aqui eu já tiro a galera do mercado. Por quê? Porque aqui, ele fica entre tendência e consolidação. Você precisa que ele saia daqui. Como você operaria isso aqui? Você teria que esperar ele fechar aqui em cima. Fazer uma compra aqui. Aceitar um stop maior aqui atrás. Aí, meu amigo. É pegar o alvo. Onde ele bateu o alvo parcial. Aqui você faz parcial. Galera de mentoria. Que faz mentoria comigo. Tem outra entrada nessa região aqui. Com stop extremamente reduzido. Pra pegar só tudo. Só tudo. O que ele deu a mais aqui, ó. Até aqui você poderia fazer o trade. Sair fora. A operação do treinamento aí que eu vou passar pra vocês. Vocês tem uma venda aqui, ó. Perfeita. Vocês tem uma venda aqui, ó. Perfeita. Mais de sete pontos. Você tem outra venda aqui. Perfeita. E aí, acabava o seu trade. Sem você procurar. O mercado subindo aqui. Você procurando venda. Procurando venda. Você simplesmente vai vender no tique, tá, pessoal? O bala de prata. Você vai dar o tiro no ponto certo. Stop reduzido. Só batendo no trade legal. Melhor ponto de trade. Tá bom? Mas, é aquele negócio. Se você é um cara que assume essa compra aqui. Com esse stop aqui. Você não precisa fazer mais nada. Você vai lá comer seu churrasquinho. Aceita. Aceita que você já perdeu. Quem já perdeu. Merece ganhar tudo. Merece ganhar tudo? Merece. Não precisa ficar olhando lá. Atrapalhando sua operação. Se você não fica atrapalhando sua operação. Só que isso é o quê? Isso vem do preparo. Tá? Parece fácil. Bom. Pra quem se prepara é fácil. O mercado chegou a andar 86 pontos. Finalizou com 77 pontos. 7 pontos. Tá? Então, assim. Daquele ponto inicial nosso. Do pessoal de mentorados aqui. Entrando. Eles poderiam deixar até o final aqui. Com 63 pontos. Galera que entrou comigo na sala aqui. 15 pontinhos aqui. 15 pontinhos. Dava o alvo. Ou essa abertura aqui. Com 9 pontos. 8 pontos. Tá 9.9. E a gente pegou 8 pontos. Fechou, pessoal? Então, não é simples. Não é facinho. Enquanto você estiver. Achando um monte de bobeira aí. Seguindo iniciante. Escutando o que eles falam em live. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Primeiro. Eu. Eu só comecei a gravar vídeos no YouTube. Porque um grupinho. Que eu comecei. O cara me colocou num grupinho. Eu passava todos os dias. Os pontos pros caras. Cara. Nunca tive pretensão de nada. E. Os caras me colocavam. Eu falava. E aí eles começaram. Ah. Faz um vídeo. Eu fazia vídeo pelo Telegram. Então, assim. Isso foi em 2013. Cara. 2013. 2012. Não lembro. Então, o que que aconteceu? Não. Foi mais. Depois foi mais. Foi 2013. Foi um blogzinho. 2012 foi um blogzinho. Que os caras me colocaram lá. E eu. Depois de um ano e meio. Dois anos eu saí fora. Mas eu não ficava todo dia. Eu via de vez em quando. Os caras ali conversando. Mas não dava muita importância. Foi 2016. Me colocaram um negócio. Num grupinho lá. E aí eu dava umas. Dava uns toquezinhos pra galera. Porque a gente ganha dinheiro todo dia. Já faz. Quinze anos. Vai fazer quinze anos. Agora é agosto. Então é. É muito tempo. Né cara. Há muito tempo fazendo a mesma coisa todo dia. Aí quando eu vejo as bobagens que são faladas na internet. Você vê um iniciante. Pela saco. Te confrontando. Falando que o que você faz não serve. Sendo que o cara não tem resultado pra te falar. O cara não ganha dinheiro nisso. Provavelmente o cara vira Uber. No final. E vai querer vender produtinho pra Uber. Ele vai falar mal de você. Ele vai querer vender. Fazer que ele tem um operacional melhor que o seu. Ele vai inventar que ele é o investidor. Ele não vai dar em nada. Porque geralmente uns caras desses não é porcaria nenhuma. E depois ele vira Uber. E some. E pulverizam ele. Tá? Por quê? Porque é natural. O tempo vai mostrar quem é quem sempre. É sempre assim. Então eu sempre passei as coisas. Eu tô com muito trader bom. Só que esses traders bons. Eles não ficaram bons do dia pra noite. Teve cara que demorou seis meses. Um ano. Teve cara que realmente focou em dois, três meses. Virou. Começou devagarzinho. Esse rotina do trader que eu tô fazendo. De um milhão. Você viu que eu comecei fazendo cem reais por dia. Cem. Dez por cento de uma conta de mil. Essa conta hoje ela chegou em trinta mil reais. Trinta. Ixi. Passou de trinta e cinco mil reais. Eu peguei e saquei tudo dessa conta ali. Falei. Vou fazer um sorteio. Já mostrar pra vocês como é que é que faz a coisa. Como normalmente eu faço. Eu sempre faço sorteio de um computador. Inclusive vou fazer, tá? Dia dez de julho. Lançamento. Quem estiver no treinamento. Vou já dar um computador. Vou dar cinco mil reais. Cinco mil assim. Vou dar uns três, cinco mil. Vou dar um pulo pra galera que segue a gente aí. Também. Uns piquezinhos de mil. Pra esses quinze mil aí. Vou sortear pra turma, tá? Tirei de propósito isso. Hoje por quê? O pessoal fala. Ah, mas é muito devagar pra ir de um ao milhão. Eu, se eu quiser fazer de um ao milhão. Bem rápido. Eu consigo. Mas não tem graça pra quem tá começando. Eu não tô querendo deixar ninguém pra trás. Por isso que a gente resolveu. Depois de dois anos. Eu vou liberar. A oportunidade de vocês pegarem uma estratégia. Só que é o seguinte. Essa estratégia. Ela vai ser restrita. Tá? Vai ser poucas pessoas que vão ter acesso. Eu vou liberar ali. Por pouco tempo, inclusive. Na hora que eu abrir. Dez de julho. Eu vou abrir. Poucas pessoas vão ter acesso. Tá? Vou liberar. Vou fazer o passo a passo ali com vocês. Vocês vão pegar os vídeos iniciais. Vou depois ajustando. Colocando os vídeos da estratégia. Eu vou passar detalhadamente tudo que vocês vão fazer. Inclusive vai servir pro Forex. Vai servir pra B3. Nos futuros. Vocês vão conseguir calcular nas ações também. E nas commodities. Eu vou dar uma geral assim. De uma estratégia. Pra vocês se livrarem de vícios. E começarem a ver os resultados um pouco melhores aí. Não é difícil fazer. Por esse trade aqui. Você pegaria aqui. Já dava 10% da tua conta. Esse aqui dava 10%. Esse aqui. Só isolar. Faz um e para. Você não precisa fazer tudo. O problema dos caras. Que eles querem operar o dia inteiro sem ter conhecimento. Aí vem o problema. Ganha, perde. Ganha, perde. Quando perde já descontrola. Aí fica operando. Virando a mão pra todo lado. Se você faz isso, cara. Você não é trader. É isso que os caras fazem de errado. Ou você entra. Aí você não sai da operação. E fica indo até a continha pequenininha quebrar. Ou problema, cara. É um problema com o cara que tem conta pequena. É um problema com o cara que tem conta grande. Eu vou livrar vocês desse problema aí também. No Shake Day. A gente vai trocar bastante ideia sobre isso. Vocês vão ter 3 dias comigo ao vivo ali. Inclusive a noite também, tá? Vai ser de manhã. E a noite a gente vai ter um Shake Day. Ou dessa vez vai ser de manhã e à noite. Então vai ser bem legal aí pra todo mundo que... Tirar esses 3 dias aí pra observar. O que realmente a gente faz. E que é importante pra fazer esse dinheiro que a gente faz todo dia. Tá? E não é de um dia. E não é de um ano. São 14 anos e 11 meses. Em agosto é 15 anos. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. A gente não tá de brincadeira não. A gente sempre fez certinho. Talvez as pessoas esperam alguma coisa a mais da gente. E querem ser fãs. Eu não quero ter fã. Igual eu sempre falei. Eu quero ombro a ombro. Eu não mostro minha cara porque eu não quero ser famoso. Eu quero você ganhando dinheiro igual eu ganho. Então se você quiser ganhar grana, fazer tudo certinho, do jeito que a gente faz. É só aproveitar essa oportunidade. Aproveita. Grava aí. Anota. Faça. Faça valer a pena. Tá? Essa é só a primeira estrela de 5. Vamos pra cima, pessoal. Tamo junto. Abraço. E fique esperto aí. Fique esperto que... Uma oportunidade única aí pra vocês, tá? Tava meio... Não tava querendo mais fazer treinamento, né? Aí eu resolvi fazer um treinamento maior de todos aí. Só que reduzido. Maior de todos em nível da minha turma, né? Que tá hoje. Só que eu vou reduzir pra galera fora. Tá? Vou reduzir mesmo. Vou focar na minha galera aqui que já me conhece e tal. Mas se você não me conhece, cara, aproveita aí também. Vai ter... Você vai ficar esperto no dia que abrir ali. Não perde tempo. Quem perdeu já rota, nunca mais vai pegar. Quem perdeu outro scalper, nunca mais vai pegar. Então, essas estratégias aí eu tiro do ar e nunca mais pega. Tá? Eu tenho várias estratégias boas. E basta treinar que todo mundo consegue ganhar. Se você treinar certinho, vai ter o cara que vai vender aqui. Vai ter o cara que vai comprar aqui e vai tá saindo. Todo mundo se beneficia de acordo com o que vai estudando. Essa é a magia do negócio. É a gente, as pessoas físicas ali, não querendo... A gente não precisa achar lado. A gente já sabe o lado. Isso vocês vão saber no Shake Day. Que todo dia a gente sabe o lado. Isso é o de menos pra gente no day trade. Mais importante é a gente reduzir nosso risco e aumentar o nosso ganho. Sempre isso. Foca nisso. E você vai ver isso aí ao vivo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Abraço. E até a próxima aí. Obrigado por assistir os vídeos aí. Obrigado por dar o apoio aí. Faça seu comentário. Vou fazer um sorteio desses pics nos vídeos aí. Nesse vídeo aqui, principalmente. Faça um comentário aí que você pode ganhar um pics. Faça um comentário ali. Qualquer uma palavra boa. Faça uma palavra boa. Fala uma palavra boa ali. Um sentimento bom. Coloca um sentimento bom no comentário. E eu quero ver como que tá seu sentimento bom aí. Tá bom? Sucesso pra vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.